Acesse Pira Penhas ações O arco da terra O repassionado Só sei Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar E eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai dar sempre pé E um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor exige Já não existe tempo pra sofrer E eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar E eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você para ficar comigo Eu vou tirar você das tuoras conta Eu vou dar você pra ficar comigo Eu vou tirar você doidade Acesse 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 Mano, eu sei que errei Mas o pé não foi feito Pra quem sabe dar Mas tenha certeza Que no meu regresso O meu amor vai me perdoar Vou cortar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ivana Mátio Daná Saca Menor E é sucesso Esse é Magai O aço da seresta Homem apaixonado Não sei de como E só seja Amor E vou perder você Meu amor Amor Deixa eu sentir você Perto de mim Amor E vou sentir você Ivana Mátio Daná Aga Menor Aga Menor Aga Menor é sucesso O povo gosta Homem apaixonado Eu não sei o que come Só sede Acesse Acesse Pira bem você Deus Isso é Magai Gosta O povo gosta Mátio Daná Era pra ser apenas um encontro Uma aventura Uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura E virou realidade Um amor que estava escondido Afloriu de vez a nossa paixão Foi num quarto de um motel Que tudo começou e eu lhe chamei amor Foi num quarto de um motel Que tudo começou e eu lhe chamei amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama mudou de figura E virou realidade O amor que estava escondido Afloriu de vez a nossa paixão Foi num quarto de um motel Que tudo começou e eu lhe chamei amor Foi num quarto de um motel Que tudo começou e eu lhe chamei amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel 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 Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Isso é Magai, o arco da cereza O homem é apaixonado e não sente fome Só sente, quem não bebe, não vê o mundo girar Magai, o arco da cereza Vem, vem que é Magai, o arco da cereza O homem é apaixonado e não sente fome Só sente, quem não bebe, não vê o mundo girar O arco da cereza, Magai O homem é apaixonado e não sente fome Só sente, quem não bebe, não vê o arco da cereza Há um brilho de faca Acesse onde o amor vier E ninguém tem um mapa da uma da mulher Ninguém sai com um coração sem sangrar Ao tentar viver Ser maravilhoso Entre a serpente e a esquerda O grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem um coração Não existe saudade mais importante Que há um grande amor ausente Tirar no peito diamante Corta a eleição da gente Eu levo a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante Num semblante De mulher Eu sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher Vem, acessa Que é bagagem O arco da seresta Como é paixonado Não sente fome Só sede E quem não bebe Não vê o mundo tirar Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso Que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver O meu nome na boca do povo Dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido Pode ir embora Arrume as malas Que eu tô esperando De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não implora Não implora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Um abração pra galera Que divulga nosso sucesso Em todas as plataformas E sites Em todo o meu Brasil Isso é bagagem O arco da seresta Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso Que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver O meu nome na boca do povo E dessa vez Não vai me ver chorando Tô decidido Pode ir embora Arrume as malas Que eu tô esperando De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora Não chora Não implora Tô decidido Pode ir embora Não chora Não implora De hoje em diante É da porta pra fora O homem apaixonado Não se come Só sede Quem não bebe Não vê o mundo girar Uma tarde tão linda De sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância Me falava da infância E lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Depois de tudo Depois de tudo o que eu vi Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não senti o calor De alguém Nem sequer ouvi a palavra Pra carinho O seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tantas coisas Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo o que eu vi Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Uma abração especial Pra todos os pirateiros Do meu Brasil E Samadai Do aço da seresta Vem 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 se apaixonar Magalho Do aço da seresta Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra dizer de volta A distância tá mal traçando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais Aguentando Que avião tá caro Eu vou de musão É tudo diferente Você no norte Eu não sou O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Doi em São Paulo Doi em Natal Você no norte Eu não sou O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Doi em São Paulo Doi em Natal Vem 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 que é Magalho O aço da seresta Homem apaixonado Eu não sinto fome Só sede Quem não bebe Não vê o mundo girar Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra dizer de volta A distância tá mal traçando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Que avião tá caro Eu vou de musão É tudo diferente Você no norte Eu não sou Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Doi em São Paulo Doi em Natal Você no norte Eu não sou Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Doi em São Paulo Doi em Natal Boa abração Pra galera que divulga Nosso sucesso Em todas as plataformas De site Do meu Brasil Isso é Magaive O ácido da seresta Acesse Pirapê do Serenço Vem que é Magaive O ácido da seresta Homem apaixonado Não sinto fome Só você diz Quem não bebe Então eu vou virar Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada Que me declara pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue para onde for Me carregue para onde for Vou te amar E sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor 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 Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo